Olá, minha gente, dialoguetes, dialoguetos, como vocês estão? Estão bem? Passaram o final de semana bem? Todo mundo aí mantendo a quarentena, mantendo o isolamento social? Depois vocês comentam aí, na região de vocês, como é que tá o isolamento, se tem isolamento, se o pessoal desencanou. Aqui eu já falei, né, eu moro em Jundiaí, interior de São Paulo, e aqui afrouxou bem já o isolamento, muita gente na rua, muita gente saindo, em um momento em que os números aqui do Covid-19 começam a se agravar, né? Então, é uma situação aí preocupante, essa que a gente tem, começa a ter aqui em São Paulo, né, começa a se agravar ainda mais. Gente, pra tratar do tema de hoje, que é o Haiti, a situação do Haiti. Eu vou dar uma atualizada aqui nos números que eu gosto de mostrar pra vocês, a respeito de como anda o avanço da epidemia no mundo. Então, essa aqui, como vocês já estão acostumados, essa aqui, esse aqui é o levantamento, feito pelo Instituto John Hopkins. Nós temos, nesse momento, 2.458.000 casos em todo o mundo, num total de mortes de 168.906. É a Itália, aí, à frente, junto com os Estados Unidos, né? À frente, é que aqui eles dividem os Estados Unidos em os estados, né? Então, só Nova York tem 14.000. Bom, aqui nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos tem 776.000 casos confirmados. Aqui, são os números do Haiti. Então, a gente tem 47 casos confirmados e 3 mortes. Vocês podem me dizer, nossa, mas por que a gente vai falar do Haiti se ainda não tem muitos casos, né? Não é tão preocupante. Pois é. Ainda não tem muitos casos confirmados, temos poucas mortes, mas o problema é o contexto geral da situação no Haiti. O Haiti, ele divide essa ilha, que é a Ilha de Espanhola, divide com a República Dominicana, capital do Haiti, aqui, Porto Príncipe. Na República Dominicana, que é isso, né? Fronteira. A gente já tem 4.964 casos, com 235 mortes. Lembrando que o Haiti tem uma população aí de um pouco, quase 12 milhões de pessoas. E um país extremamente pobre, né? Que tem uma condição, uma condição econômica muito, muito, muito delicada, muito complexa. Lembrando que a gente teve, em 2010, um terremoto que prejudicou muito a economia do país, teve muitas mortes. Mas o pior não é nem a questão, não só do terremoto, né? A gente teve uma ocupação que era, supostamente, uma missão de paz no Haiti. Foi ali que foram treinados os militares que hoje fazem as ocupações nas favelas do Rio de Janeiro. Os militares que estão no governo Bolsonaro também estiveram nessa tal da missão de paz da ONU no Haiti. Então, o Haiti, ele foi usado de laboratório para o que está acontecendo hoje no Brasil. Temos um presidente bastante contestado, Juvenal Moise. Então, a gente tem uma questão de instabilidade tremenda política no país. E condições sanitárias extremamente precárias, tá? Então, esse é mais ou menos o quadro do que a gente tem no país, na ilha, né? Trecho da ilha ali, no Caribe. Antes de começar aqui chamando o Paulo Henrique, eu quero lembrar para vocês essa informação aqui, faz tempo que eu não dou. A gente tem, gente, um boletim diário que a gente envia no WhatsApp. Então, às vezes você perdeu o vídeo ou não recebeu as informações no Facebook dos nossos conteúdos no site, vocês podem aqui se cadastrar no WhatsApp. Tá aqui o número, vocês salvam esse número no contato e enviam um oi. Oi, boa tarde, enfim. A gente salva o seu número e te coloca na nossa lista para receber o boletim. Todos os dias a gente envia as informações para vocês, as informações do nosso site, os vídeos que a gente publicou também no dia. E nós temos uma campanha de assinatura mensal da Diálogos do Sul. Essa campanha de assinatura que mantém o nosso site aqui no Catarse. Os valores aí, a partir de 15 reais, 10 reais, vocês podem já contribuir para a nossa campanha de financiamento coletivo. E vocês, queridas e queridas, que estão nos assistindo pelo Operamundi aí nos... ...que nós temos um canal, a Diálogos do Sul, que é parceira do Operamundi, que tem um canal no YouTube. Então, eu convido vocês para assistirem diretamente aí no nosso canal do YouTube, que é mais fácil de assistir, é mais amigável. Então, bora lá curtir. Gente, vocês que estão assistindo esse vídeo, por favor, deixa um like, né? Estava vendo as estatísticas do YouTube? Pessoal, assiste o vídeo e não dá o like. O like ajuda a gente a chegar mais gente aqui no YouTube. Então, vamos lá, deixa o like de vocês. Já vai compartilhando também aí com o pessoal. Ninguém fala do Haiti, a gente vai falar, então, desse tema super, super importante, esse país, que foi o primeiro país livre das Américas. Então, o Haiti fez uma revolução antes da Revolução Francesa, que ter se encaminhado, ter concluído o Haiti. Já tinha aí os princípios de igualdade, liberdade e fraternidade se consolidando aqui nas Américas. Então, é isso. Já deixe o seu joinha e compartilha com o pessoal. Compartilha no zap. Bom, chamando aqui o... Deixa eu cancelar aqui. Opa. Ai, meu Deus. Aqui. Aê! Olá, Paulo Henrique. Tudo bem com você? Como é que você está? Olá, Vanessa. Tudo bem? É um prazer conversar contigo aqui nesse canal do Diálogos do Sul. Obrigado pela oportunidade de conversar sobre o Haiti nesse período de crise e de pandemia. Legal. Primeiro, conta pra gente aí onde você está. Você está na capital? Você está em Porto Príncipe? Onde é que você está aí? Primeiro dizer que nós também estamos em quarentena aqui, né? Então... Atualmente, eu estou em um centro de formação de um movimento nacional chamado Tético Leia em uma cidade que se chama Moui em o que seria um estado brasileiro chamado Larte Bonite. Então, é no interior do estado. No interior do país. Fica mais ou menos quanto tempo de Porto Príncipe aí? Há duas horas e trinta minutos, em geral. Uau, é um pouco longe. Isso de carro, de ônibus? Isso de carro. Isso de carro. Legal. E aí você falou que vocês estão também se resguardando que estão de quarentena, né? Os números oficiais ainda mostram uma situação, digamos que inicial da pandemia. Então, temos quarenta e poucos casos. Ainda não é uma situação alarmante. Como é que o governo está lidando? Quais são as orientações aí para a população do Haiti? Bom, primeiro, como você mesmo mencionou na introdução dessa live, o Haiti tem quarenta e sete casos confirmados, né? Pelo Ministério de Saúde e População, como eles chamam aqui. Esses são os dados oficiais do governo, né? Do governo que se chama Juvenel Moís, de um partido chamado PHTK, na nossa língua PHTK, né? Esses são os dados oficiais. No entanto, há claras evidências de especialistas no país que afirmam que, com certeza, tem muitos mais casos no país, dado que o Estado haitiano não tem todas as condições, inclusive para realizar testes, né? E pelos dados políticos, como você bem mencionou, da República Dominicana, que faz fronteira com o Haiti. Então, há grandes possibilidades de que esse número seja muito maior do que essas estatísticas, do que o Estado haitiano está propagando para a sociedade. O Haiti revogou o seu período de quarentena, revogou. O governo fez um decreto hoje, novamente fazendo pronunciamento à nação haitiana de quarentena. Bom, o que significa esse período de quarentena, nós, obviamente, podemos desenrolar no decorrer dessa live. que, em geral, o governo adota medidas dos países ocidentais que não estão de acordo com a realidade do Haiti. O Haiti tem uma realidade completamente distinta. E como o governo não tem credibilidade na população, então, a maioria, em geral, da população haitiana não está cumprindo com as orientações do governo que não tem adotado uma política de sensibilização da população haitiana. Então, a situação, como você mesmo mencionou, apesar de poucos casos ainda considerando a realidade internacional, a situação é preocupante, dado as condições concretas de vida do povo haitiano e as condições concretas do sistema de saúde, que, na verdade, não existe. Não existe um sistema público de saúde no Haiti. Eu acho que, talvez, se você tentar tirar o fone, porque está com o chiado, parece que melhorou o chiado. Aí, gente, agora, me fala aí se melhorou o chiado. Estava com o chiado, agora não sei mais. Melhorou? Vamos aguardar aqui e ver se melhorou. É o seguinte, aqui no Brasil, a gente está vivendo um momento, eu até comentei aqui, que estão relaxando a quarentena, porque tem uma situação de pobreza no país, então, muita gente que precisa trabalhar, porque precisa do dinheiro no dia, pessoas que ou são comerciantes na rua, comércio ambulante, que aqui em São Paulo a gente chama de camelô. Então, essas pessoas precisam trabalhar e dar esse desespero de como que a gente vai fazer. O pequeno comerciante também, que tem uma lojinha no bairro, que precisa abrir para ter o sustento. Me diz como é que é essa situação aí no Haiti, em que a população é ainda mais pauperizada, ainda mais empobrecida que aqui no Brasil. Me parece que não há uma condição efetiva para as pessoas ficarem em casa fazendo uma quarentena, né? Bom, aqui no Haiti a situação é mais complexa ainda, né? Porque, primeiro, quando o governo anunciou a quarentena, ele não, essa quarentena não veio acompanhada de um subsídio, né? Ou seja, fazer uma quarentena para a população que trabalha formalmente, que é uma porcentagem visória no Haiti. E, para você ter ideia, Vanessa e demais que nos assistem, somente em Porto Príncipe, 92% da população vive de trabalho informal, né? O que eles chamam aqui no país, o trabalho nos machês, que são feiras populares, que a população trabalha cada dia, né? Ou seja, não tem uma renda fixa, não tem um trabalho fixo, e eles trabalham a cada dia para ter o seu sustento, né? Ganhar o seu sustento, a sua economia é girada através dos machês, que são feiras, que são feiras, grandes feiras nas ruas, né? Então, o país tem praticamente quase 100% da sua população trabalha dessa forma, isso no campo, isso na cidade, né? E essa população, obviamente, trabalha de forma aglomerada, né? Ou seja, como que a população haitiana vai fazer uma quarentena se a sua condição de trabalho é essa, não tem outra condição de trabalho para sobreviver, e o Estado haitiano não dá nenhum subsídio. Ou seja, o Estado haitiano não tem nenhuma presença na vida da economia do povo, né? Ou seja, e do ponto de vista do trabalho formal, que são os trabalhadores da indústria do Haiti, voltaram às atividades hoje, né? Ou seja, nas poucas indústrias que tem o país que concentra em Porto Príncipe, os trabalhadores voltaram hoje ao trabalho, sem nenhuma condição de cuidado de saúde. Ou seja, o governo prorrogou a quarentena, né? Aqui há uma quarentena que não dá para dizer que é uma quarentena, porque a população não tem as condições para isso. Você imagina aí no Brasil, com esse governo brasileiro nessa crise que está instaurada. Aqui no Haiti a situação é muito mais pior, porque o governo vive uma permanente crise, o país está vivendo uma crise econômica profunda, uma crise econômica sem precedentes, uma crise política mais profunda ainda, e em meio a uma pandemia que pode gerar uma catástrofe social no país, justamente por essa condição precária, tanto das condições de vida do povo e tanto das condições de saúde que praticamente inexiste no país, né? Então, Vanessa e demais, esse quadro da situação econômica, da situação das condições de trabalho do povo haitiano, elas são muito precárias, porque o povo haitiano precisa cada dia ir para a rua para ter o seu sustento, né? Isso provoca, ou se só, uma aglomeração de pessoas nas ruas, nos machês, nas feiras, etc. Isso no campo, isso na cidade. Gente, eu até mandei uma mensagem aqui no... Peraí que eu tenho que botar seu... Peraí que... Aí só pode falar um... Peraí... Opa! Aí, agora vai. Então, gente, eu mandei até uma mensagem aqui no Facebook, no YouTube, agradecendo o pessoal que está acompanhando o áudio, eu reduzi a qualidade aqui do vídeo para ver se a gente melhora o áudio. Quero a compreensão de vocês, ele está falando direto do interior do Haiti, né? Então, ele está direto no Haiti, falando do interior do país. Então, a internet é um pouco complicada. No Brasil, a gente está passando dificuldade. Aqui em São Paulo, onde eu estou, você imagina no interior lá do Haiti. Então, me fala uma coisa, Paulo, a gente tem, então, esse sistema, que é um sistema de saúde, como você explicou, que não é igual ao SUS brasileiro. A pessoa que precisa fazer um tratamento, ela precisa pagar esse tratamento? Se ela não tiver dinheiro, como que é? O que acontece? Ela não pode ir ao hospital? Tem um sistema como esse dos Estados Unidos, que é como planos de saúde? Como que funciona? Como que as pessoas podem ser tratadas, ser hospitalizadas, no caso de um agravamento da doença? Bom, quando eu falo do sistema de saúde, que não tem um sistema de atendimento nacional, ou seja, é um sistema precário, para esse período, obviamente, o governo disponibilizou, mas para você ter ideia, para você ter uma ideia dos números, dos números que são irrisórios. O país dispõe somente de 911 médicos para uma população de quase 2 milhões de habitantes. 911 médicos no Haiti. 900 médicos no país inteiro? 911 médicos no país inteiro para um atendimento de uma população de quase 12 milhões. E 124 camas, 124 camas, ou seja, 124 leitos, para uma população também dessa quantidade, para atendimentos de emergência. Ou seja, o estado haitiano só está atendendo casos de emergência, justamente porque não tem condições nem para fazer teste, nem condições de receber população com os primeiros sintomas, etc. Esse atendimento dos sintomas está sendo por atendimento online, justamente porque o país não dispõe de estrutura. E 64 ventiladores, para você ter uma ideia. O Haiti, o Haiti investe somente 2% do seu PIB para a saúde, ou seja, enquanto o país, o estado haitiano investe milhões para outras áreas, para outras áreas, etc. E tal, investe 2% do seu PIB na saúde. Ou seja, esse investimento não consegue, não consegue uma abrangência nacional de um sistema. as pessoas não é que elas precisam pagar, elas nem têm acesso aos hospitais, o país nem tem hospitais suficientes para a população, ou seja, é uma situação que persegue o pagar, inclusive, ou seja, o país não dispõe quase de nenhum hospital público, o país não dispõe de unidades básicas de saúde, o país, basicamente, não dispõe de estruturas de saúde no Estado, no Haiti, ou seja, tem hospitais privados, né, que as pessoas, os mais ricos e a classe média paga, mas o país não dispõe sequer de estruturas nacionais de saúde, ou seja, essas estruturas estão concentradas em Porto Príncipe e a maioria do país, na sua grande dimensão, né, não acessa esse sistema de saúde. Não tem um SUS, tem um atendimento, né, de alguns hospitais, de algumas unidades de saúde, mas, em grande parte, a população não consegue ter sequer acesso, nem pagando e nem público, né, porque não tem um, não tem estruturas de saúde no país, é uma situação mais complexa, inclusive, do que ter dinheiro para pagar, né, a população já não tem dinheiro para pagar, mas também a população nem sequer tem acesso às estruturas de saúde. Olha, esses números são realmente impressionantes, é, você pensar, assim, não dá nem para fazer esse cálculo de quantos médicos por habitante. e aí, uma coisa que me salta aqui, que realça para mim, é o seguinte, o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, criou a Petro Caribe, que era uma iniciativa em que a Venezuela ajudava muito os países do Caribe, inclusive o Haiti, recebeu bastante dinheiro do Petro Caribe, vamos ficar primeiro no Petro Caribe, depois a gente fala da ONU, o que aconteceu com o dinheiro do Petro Caribe, por que que não foi investido em infraestrutura, como, por exemplo, hospitais, para a população do país? Nesse, esse é o grande debate dos últimos quatro anos aqui no país, né, para onde foi o dinheiro da Petro Caribe, né, como você mencionou, eu queria reforçar, né, esse programa de cooperação da Petro Caribe, né, que subsidiava apoio basicamente, né, para os países do Caribe, mas em especial para o Haiti, ele foi, ele foi desviado, foi, entrou num processo de cooperação muito grande, né, aqui no Haiti, sob o regime do governo do Jovenel Moïse, que é o governo do regime do partido PHTK, né, é, importante lembrar que o governo, né, do PHTK desde 2016, quando foi supostamente eleito, com eleições claramente fraudadas, né, e, segundo os relatórios da corte, né, da Suprema Corte de, da Suprema Corte do Haiti, também pelos relatórios do Congresso, do Parlamento Haitiano, todas as empresas, né, do Jovenel Moïse, que é o presidente atual, estavam envolvidos nos roubos de 80% dos recursos da Petrocaribe, ou seja, esse recurso não foi utilizado para a população haitiana, esse recurso foi desviado pela corrupção do regime PHTK do presidente Jovenel Moïse. esse cenário de corrupção, de extrema corrupção, que não foi aplicado na vida do povo haitiano, nem na saúde, nem na educação, nem no saneamento básico, eram recursos que daria para um bom investimento nas condições precárias da sociedade haitiana, ele foi desviado por esse regime do presidente Jovenel Moïse. esse período de corrupção do presidente Jovenel Moïse, ele desembocou no que certamente você tem acompanhado por alguma matéria ou certamente por algum meio de comunicação, desembocou numa série de protestos e manifestações bastante contundentes e elevadas desde 2016 pelo povo haitiano, ou seja, desde 2016 até dezembro do ano passado o Haiti passou por um ciclo de grandes mobilizações populares de protestos pedindo e exigindo a renúncia do presidente Jovenel Moïse pelo o seu envolvimento numa série de escândalos de corrupção da Petro-Caribe, ou seja, as suas empresas estavam envolvidas praticamente em todos os relatórios do próprio parlamento haitiano que atualmente está dissolvido mas no período produziu um relatório mostrando todos os dados e todos os dados colocando que as empresas do Jovenel Moïse estavam envolvidas nesse escândalo de corrupção da Petro-Caribe. Então, essa pergunta que você me fez é a pergunta desde 2016 que o povo haitiano faz para Jovenel Moïse e para a sociedade internacional para onde foi o dinheiro da Petro-Caribe, ou seja, esse escândalo de corrupção produziu uma série de manifestações de milhões de pessoas nas ruas todos os meses milhões de pessoas nas ruas desde 2016 exigindo a renúncia do presidente Jovenel Moïse e fazendo essa pergunta para onde foi o dinheiro da Petro-Caribe. Isso é assim, estarrecedor eu diria, né? Só que tem outro fator que também é bastante estou arrumando aqui minha câmera outro fator que é bastante intrigante para dizer o mínimo, né? Que seria legal conversar aqui e trazer para o pessoal que está assistindo a gente. Quando teve o terremoto do Haiti muita gente se solidarizou, foi arrecadado dinheiro mundialmente para poder ajudar o país a se reconstruir. Inclusive a Fundação Bill Gates, se você tiver dados sobre isso, a Fundação Bill Gates ajudou a fazer esse levantamento de recursos e o recurso não chegou para o Haiti, não é isso? O recurso ficou em ONGs, mas também não foi investido em infraestrutura, não foi investido em melhoria de vida para a população. É um dinheiro que, novamente, como esse caso da Petro Caribe, a gente não sabe onde está. Então, queria que você comentasse como é que as pessoas do país veem essa situação que é responsabilidade da ONU, né? Então, a ONU, que obviamente a gente defende, vai continuar defendendo, mas é de responsabilidade da ONU, essa missão, a arrecadação passava pela estrutura da ONU, e o dinheiro também não chegou ao destino final que era a população haitiana. Vanessa, se você me permite, eu queria voltar, inclusive, a um episódio, a um outro período histórico que também foi de responsabilidade da ONU e que até hoje não foi reparado esses crimes, que foi os crimes cometidos pelo período da Minustar no país. Vocês sabem que foi uma ocupação irregular, uma ocupação da ONU, justificando uma pacificação no país. Na verdade, esse período da Minustar foi um período aterrorizante para a sociedade haitiana, que provocou muita violência, inclusive, trouxe para o país uma epidemia, que certamente muitas pessoas estão nos escutando e nos assistindo, devem saber que foi no período de 2010. Teve uma epidemia que matou milhares de haitianos, que foi a epidemia do cólera no país, introduzido pelos soldados do Nepal, que estavam a serviço da Minustar aqui no país. Então, eu queria trazer esse período histórico que a ONU não se responsabilizou, embora tenha feito publicamente uma fala naquele período de ir reconhecendo os erros, mas, do ponto de vista econômico, não acol com as reparações para aquele período de epidemia do cólera, os crimes contra a Minustar. Depois do terremoto, bom, como você bem comentou, o terremoto no Haiti, que provocou uma catástrofe social no país, uma catástrofe ambiental, uma catástrofe econômica, enfim, o país virou outro Haiti depois do terremoto e o Haiti não melhorou depois do terremoto do ponto de vista econômico, social e político. O Haiti piorou as suas condições tanto de habitação, tanto do ponto de vista social, tanto do ponto de vista econômico. O país piorou em todas as suas dimensões. e a ONU se quer também fez um processo de reparações para esse período. Como você mencionou, esse foi um período de entrada de muitas ONGs internacionais. É importante dizer que essas ONGs, em sua grande maioria, a serviço dos interesses imperialistas dos Estados Unidos, a serviço dos interesses imperialistas da União Europeia. para você ter ideia, as ONGs pós-terremoto de 2010 tinham um orçamento que eu não tenho dados quantitativos agora, mas as ONGs tinham um orçamento muito maior, inclusive, do que o Estado haitiano, ou seja, apoios internacionais que não foram aplicados para melhorar as condições de vida do povo haitiano e que foram levados na vala comum da corrupção das ONGs internacionais. Então, o Haiti pós-terremoto continua com milhares de pessoas dejalojadas, milhares de pessoas que precisam fazer rotatividade nas suas casas para dormir. Você imagina, né, casas nesse período, depois do terremoto, casas com 10, 20, 20 pessoas que não têm, as pessoas não têm condição de dormir sequer na casa. precisam fazer rotatividade para dormir. Eu não estou falando de uma, de duas, de cinco casas, estou falando de milhares de pessoas de casas familiares que vivem nessa situação. Ou seja, Haiti, pós-epidemia do cólera, né, com o processo, né, dos crimes da Minustar e pós-terremoto, nós encontramos um Haiti ainda precário e muito mais pior do ponto de vista social, econômico, o trabalho do povo. Uma vergonha internacional, todos esses apoios da suposta ajuda humanitária que deveria ter sido aplicado na vida concreta do povo haitiano e que não foi aplicado. nós aqui acompanhamos milhares de ONGs internacionais que se beneficiaram da vida do povo haitiano para ter lucros bilionários. De novo, aí a gente vê a exploração da miséria, né, a exploração do povo para benefício para benefício de uma minoria rica. Isso é bem triste de se ver, né? Dá um salve aqui no pessoal que está falando com a gente, o Bruno Traumaturgo. E aí, Bruno? Boa noite, boa tarde, meus bons. Aqui na minha cidade os patrões ordenaram a volta ao trabalho, vou ter que deixá-los a partir de quatro. Poxa vida, gente. A gente no momento aqui grave da pandemia e o pessoal já tem que voltar. O José mandou um oi aqui pelo Facebook, a Bianca Larissa mandou um boa tarde, boa tarde, o Enzo também, boa tarde, a Lúcia Mari, boa tarde a todos e todas, a Ana Laura mandou uma pergunta, o Haiti já viveu várias pandemias, salvo engano, como andam as outras doenças no país? Você comentou, Paulo, um pouco a questão do cólera que foi levado pela Minustar, mas como é que está a situação aí da dengue, do próprio cólera, o cólera foi controlado, ainda é um risco no país, as outras doenças tropicais, elas são controladas ou a gente pode ter aí também, além de ter que lidar com a Covid-19, ter que lidar com as outras doenças? o cólera foi controlado, mas ainda tem bastante pessoas, primeiro, que sofrem os danos, e segundo, o país ainda enfrenta casos de cólera, aqui no país, como você sabe, o cólera, diferente de outras doenças, é transmitido pela contaminação da água, né, então, as condições ambientais e da água no país são muito precárias, né, são bastante precárias e ainda há vários casos de pessoas que vivem, vivem doenças de cólera, e há, né, a doença foi, do ponto de vista massivo, foi controlada, porém, ainda existem pessoas doentes. e depois, uma outra doença, né, que o país, dado as suas condições sanitárias, as suas condições precárias de saúde, também do ponto de vista ambiental, de não ter um sistema de tratamento de água, uma outra doença é a malária, né, o país sofre também de doenças como a malária, né, então, nós ainda presenciamos, bom, e outras doenças, doenças como a dengue, né, que, obviamente, são doenças que estão mais controladas, né, no país, mas ainda tem muitos casos, né, então, por ano são registrados vários casos ainda de, sobretudo, de cólera e de malária, né, que ainda atravessa, atravessa o país essa situação. O Luiz, ele pergunta aqui, né, o Haiti não pensa uma parceria com Cuba para trazer os médicos? 911, se referindo aqui ao número que você falou no começo, né, 911 médicos é um absurdo. Vou aproveitar, deixa aqui, que está falando de médicos, saiu uma denúncia aqui no Brasil de que os Estados Unidos estavam importando médicos do Haiti, dando visto para médicos haitianos para irem cuidar de pacientes nos Estados Unidos. Você tem informação dessa, se há isso mesmo? Além de ter poucos médicos ainda, essa tentativa de importar médicos do Haiti? Opa, deixa eu voltar o áudio. Ah, voltou. Bom, é, eu não acredito nessa, nessa, nessa informação, Vanessa, justamente pelo fato de que semana passada, semana passada, os Estados Unidos, sua política perversa do Trump, que é o epicentro hoje do coronavírus no mundo, deportou, 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 deportou 60, 68, 68 haitianos, né, então, nessa, nessa situação de pandemia nos Estados Unidos, o epicentro, um país, deporta, 60, 68, 68 haitianos, né, né, e o governo do Juvenel Moisés aceitou essa deportação, né, então, essa informação sobre a ida de médicos do, do Haiti para os Estados Unidos, pouco acredito nessa informação, já que eles estão deportando haitianos para o Haiti, isso é grave, né, porque é grave, sub-humano, porque o Haiti não tem as condições de, nem de fazer teste, e os Estados Unidos devem estar haitianos, já que, já que eles, né, são o epicentro de, o epicentro de, de informações, né, o epicentro do coronavírus no mundo. Eu compartilhei, aqui só a tela, né, e sobre a, saiu em outros lugares, mas, ah, claro. Só, só fazer esse comentário aqui, saiu em outros veículos também, eu coloquei aqui esse da Esquerda Diário, é, essa informação aí de que os Estados Unidos estavam tentando levar os médicos, mas é isso, né, eles estão deportando os haitianos, inclusive chegou a deportar haitianos com, com Covid, né. Sim, É, chegou a deportar haitianos com, com suspeita, e suspeita de, de Covid, do Covid, né, então, é uma, lamentavelmente, essa política racista, é, e xenofóbica, né, do Trump, de deportar haitianos nesse, nesse período de crise, né, e ainda mais o país sendo o epicentro no mundo do coronavírus. Isso significa que nos próximos dias nós teremos muitos casos de, né, de casos identificados do coronavírus aqui no país, né, isso foi semana passada, foram deportados 68 haitianos. Sobre a pergunta de Cuba, aproveitando, o Cuba, nessa demonstração de solidariedade internacional, Cuba, também, nas últimas, nas últimas semanas, enviou um quantitativo de 48 médicos para o Haiti, né, então, Cuba já tinha médicos aqui no país, e, agora, com a crise do coronavírus, para ajudar, né, Cuba já quer referência mundial na área da medicina, enviou nos últimos dias um quantitativo de 48 médicos, né, ou seja, obviamente, não, né, as relações diplomáticas de Cuba com o Haiti, se sentir um governo de extrema direita, né, que não quer relações com países progressistas e que, que pensam uma outra alternativa para o Caribe, para a América Latina, então, essas relações diplomáticas estão afetadas, no entanto, a demonstração de solidariedade do povo cubano se efetivou mais uma vez, né, enviando médicos aqui para o Haiti. A Pamela Bugosa, ela pergunta aqui, né, qual a chance do juvenil cair caso a situação comece a piorar? A gente tinha aí os protestos massivos, que eu imagino agora, e aí eu queria que você comentasse com a gente como é que está a situação dos protestos, a gente tinha esses protestos de descontentamento, mas com essa história da quarentena, de ter isolamento, imagino que tem arrefecido pouco, né, qual a chance você acha que tem do presidente cair com a crise, se a crise piorar? Bom, boa pergunta, obviamente, né, as mobilizações no Haiti agora não estão acontecendo, mas elas foram muito intensivas até novembro, início de dezembro do ano passado, né, em 2019, como eu falei, milhares de pessoas foram para as ruas exigindo a renúncia do presidente Jovenel Moïse, atualmente, né, esse regime do Jovenel Moïse, ele é sustentado pelos Estados Unidos, né, pelo imperialismo estadunidense, ou seja, há uma pressão popular muito grande, né, para que ele saia imediatamente, mais por outro lado, nós vemos, né, e assistimos novamente o quanto o imperialismo norte-americano tem um poder absoluto sobre os estados nacionais, né, o Haiti não é diferente, o Haiti, o regime do Jovenel Moïse é praticamente sustentado pelos Estados Unidos na sua política de relações internacionais, e os Estados Unidos têm interesses claros, né, os Estados Unidos têm interesses estratégicos aqui no Haiti. Então, acho pouco provável, né, que nos próximos meses nós ainda acompanhemos, né, o regime do presidente Jovenel Moïse. Isso vai depender, claro, né, do poder das mobilizações populares, mas o que nós temos assistido é uma clara, uma clara intervenção dos Estados Unidos para manter o governo do Jovenel Moïse. Pós-pandemia, né, pós esse período de pandemia que as mobilizações não estão, não estão acontecendo, embora os movimentos seguem, né, fazendo suas denúncias e seus protestos, né, mas é uma situação diferente, uma situação de, né, de quarentena social, praticamente, né, não há mobilizações, mas o regime do Jovenel Moïse certamente vai seguir ainda por um tempo, dado que a situação, embora tenham tido grandes manifestações no país, o regime ainda é sustentado absolutamente pelos Estados Unidos. Então, nós temos uma situação de crise instaurada num país, uma situação de instabilidade, uma situação de ingerência e de sustentação dos Estados Unidos no Haiti, no regime atual do, do presidente Jovenel Moïse. Então, minha opinião, acho pouco provável que nós tenhamos nos próximos meses uma renúncia ou um novo processo de câmbio, de mudança social no Haiti, justamente por essa, né, por essa tutela, por essa sustentação ideológica e essa sustentação política dos Estados Unidos aqui no Haiti. Nenhuma força do país sustenta o governo do Jovenel Moïse. Quem sustenta o governo do Jovenel Moïse é praticamente os interesses norte-americanos dos Estados Unidos. Interessante essa análise. Olha só, a Maria Lúcia Sampaio, ela pergunta, né, se tem Lava Jato também no Haiti. A gente viu a Lava Jato aí afetando a política no Equador, no Peru, em vários países. Então, ela pergunta se tem também no Haiti e se o Jovenel é um ditador. Bom, as duas perguntas, se no Haiti existe uma Lava Jato, não diria, com essa denominação, mas no Haiti praticamente não existe um sistema de controle, né, ou seja, não existe um sistema jurídico que controle as instituições públicas. No entanto, nós poderíamos dizer que sim existe uma Lava Jato com interesses claros, políticos, né, muito claro de manutenção de um regime, que é o regime do Jovenel Moíse. Então, não teve prisões, né, de lideranças, como foi o caso aí de perseguição ao PT, perseguição ao presidente Lula. No caso daqui, existe uma Lava Jato para manter o regime do governo do Jovenel Moíse. o Jovenel Moíse é claramente um ditador, né, ele, para você ter ideia, hoje não existe parlamento no Haiti, né, o parlamento haitiano se dissolveu no início do ano, em janeiro, que deveria ter sido convocado a eleições parlamentares no final de 2019, essas eleições não foram convocadas justamente pela situação de instabilidade política no país, e hoje o Jovenel Moíse comanda e governa o país sozinho, né, ou seja, não tem um, não tem instituições que controlam o seu governo, ou seja, ele faz, governa por decreto, né, ou seja, faz o que quer, no Haiti, né, a situação de violência está absurdamente muito grande, a situação de violência contra a população pobre, contra os movimentos populares, recentemente, essa semana, uma casa de um dos dirigentes de um partido que se chama Petit Dessalines, filhos de Dessalines, a casa desse dirigente foi, foi invadida, ou seja, tem, aumentou essa ditadura econômica, social e política pelo regime do Jovenel Moíse, mas também tem aumentado esse, essa dimensão de um, de uma restrição democrática no país, né, ou seja, nós estamos acompanhando cada vez mais um regime que se transforma de fato no regime ditatorial no país governado pelo presidente Jovenel Moíse. Então, nós podemos considerar que ele é um ditador tanto do ponto de vista da violência policial que tem aumentado contra a população, os trabalhadores e trabalhadoras no país, mas também uma ditadura política. Ele governa sozinho, não tem parlamento que controle, né, que faça um debate com a sociedade e ele governa com o regime do PHTK, que é seu partido e quem está comandando o país praticamente sozinho do ponto de vista institucional como o Estado haitiano. Muito elucidativo. Aqui tem uma curiosidade, a Penélope pergunta, aquilo no fundo é uma cabeça da estátua da liberdade? Em cima da bandeira tem algo como uma coroa? E aí ela quer saber se é... O que que é? É uma... Boa curiosidade, essa estátua é uma... É um símbolo de um movimento camponês nacional do país que se chama Tete Colet. Isso seria Cabeças Unidas, em português seria Cabeças Unidas. é a simbologia desse movimento nacional. Ali tem um homem, uma mulher e uma criança é um movimento camponês e tem uma ferramenta simboliza esse movimento como se fosse o símbolo do MST aí no Brasil é um símbolo de um movimento camponês. Que legal, bela curiosidade mesmo. O Álvaro faz uma pergunta também importante aqui, qual foi o melhor presidente que a gente teve nos últimos 20 anos? Boa pergunta. A pergunta foi de quem? Desculpa, Vanessa. Álvaro do Álvaro. Álvaro, aqui no Haiti o país amargou praticamente nos seus anos de história do país primeiro amargou um período muito brutal de colonização depois já entrou no processo no curto período democrático depois entrou num período de ocupação militar norte-americana depois entrou num período de ditadura depois entrou teve vários golpes de Estado no país inclusive um golpe de Estado contra um presidente que se chamou Aristides e que segundo as estatísticas e os movimentos os partidos de esquerda no Haiti tenha sido o melhor presidente até então da história do povo haitiano esse presidente por ter tomado uma posição uma posição contrária ao regime imperialista dos Estados Unidos e aplicar de fato uma política a serviço da população sofreu um golpe de Estado e certamente esse Jean Bertrand Aristide tenha sido até então o melhor presidente da história do Haiti mas o Haiti é uma é uma se você perguntar essa pergunta hoje qual a qual a posição dos movimentos né e da esquerda haitiana sobre o partido né do Aristide o Família Lavalaz que era o seu partido e perguntava sobre ele ele né desviou seus caminhos hoje tem uma outra uma outra política uma outra olhar sobre sobre a política né ou seja desviou o seu lado ideológico mas nesse período né certamente ele foi dado aí como a história do melhor presidente do do Haiti mas o Haiti é um país que viveu muito pouco processos democráticos né se aí no Brasil nós falamos da nossa jovem democracia brasileira aqui no Haiti o país nunca viveu sequer períodos democráticos digamos assim né primeiro colonização depois curto período de eleições presidenciais depois entrou no período de ocupação militar depois né um período muito grande de ditadura militar depois golpe de estado depois né depois teve um período democrático né com o governo do Aristide e depois já veio o período da da Minustá né então o Aristide certamente tenha sido o melhor presidente que atendeu as necessidades haitianas mas sofreu um golpe de estado e o Haiti amargou né anos e anos né de processos antidemocráticos né foi tirado pelos Estados Unidos ali a força literalmente é olha lá o Djamon pergunta é uma pergunta também que eu acho interessante se existem grandes fortunas no Haiti sem ser de políticos porque às vezes a gente acha que o país porque é considerado o país mais empobrecido das Américas que todas as pessoas estão pobres e vivem na miséria não é bem assim né como é que é a situação aí da da questão da riqueza e pobreza tem ricos como é que funciona tem ricos e o problema do Haiti não é que não tenha não tenha riqueza primeiro falar isso né para quem está nos acompanhando o problema do Haiti é justamente a grande desigualdade social que há né ou seja praticamente 1% da 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 população dos ricos né que uma parte inclusive não vivem no Haiti vivem nos Estados Unidos a polícia haitiana praticamente vive nos Estados Unidos vocês devem saber a Vanessa né colocou ali no mapa o Haiti é muito próximo aos Estados Unidos então isso é um dos interesses norte-americanos e o e há uma burguesia assim né no no país embora uma parte viva fora do país vive nos Estados Unidos na Europa etc né então é né esses empresários né essas grandes funas que né foi a pergunta que foi dirigida dessas grandes fortunas são concentradas nas mãos de de um dois três empresários né que concentra grande parte né da da riqueza mineral né sobretudo a riqueza né do Haiti é uma bastante riqueza mineral no país mas que são apropriadas por esses grandes empresários burgueses do país né e tem os políticos também né então pra vocês saberem no Haiti sim tem muitos tem ricos tem burguesia tem dominação tem diferenças e tem desigualdades né o problema não é que toda sociedade haitiana é pobre e não tem condições o problema não é esse o problema é que meia dúzia da meia dúzia de pessoas domina a riqueza do país enquanto 90% da população vive na na extrema pobreza né em condições muito precárias de vida né o problema é a grande desigualdade que há no país né o Rafael perguntou né se existem partidos de esquerda no Haiti acho que é legal comentar você falou rapidamente a questão do partido do Aristide e o Bruno pergunta vou juntar uma na outra o que falta pro Haiti dar uma guinada e achar novas raízes políticas bom existe primeira pergunta assim partidos de esquerda essa pergunta é muito importante porque dá oportunidade de compartilhar com vocês que há muitos partidos de esquerda no no país né tem partidos históricos de esquerda no no Haiti então existe esquerda existe partidos organizados existe movimentos sociais né existe unidades entre os entre os movimentos e é isso que eu queria comentar sobre sobre essa sobre essa sobre essa sobre essa sobre essa questão que é o que falta pro Haiti encontrar suas raízes políticas primeiro primeiro é a dependência né primeiro a dependência econômica internacional né o Haiti é um país que sua economia gira em torno da dependência internacional né ou seja a dependência praticamente aos Estados Unidos né então essa esse tema da soberania nacional custou muito caro ao 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 Haiti então se não tiver uma uma redefinição né e se as a sociedade haitiana que é claramente anti-imperialista né precisa tomar novos rumos para a sua soberania nacional segundo é mudar o seu sistema político né o Haiti tem um sistema político colonial né ou seja o sistema político haitiano ainda é um sistema político é bastante precário que a cada eleição seu sistema de eleições são fraudados as eleições são fraudadas né o sistema político não tem nenhum controle popular embora as pessoas votem elas não votam em urnas eletrônicas ou seja esse sistema é moldado para uma para uma uma corrupção no sistema no sistema eleitoral ou seja é a mudança do sistema político haitiano ela é urgente ela ela precisa ser refundada o sistema político haitiano e segundo a que é o que os partidos os movimentos populares a esquerda as forças populares democráticas no Haiti tem iniciado um processo de unidade desde há dois anos atrás para ter um processo de refundação de um programa de um programa democrático para o país então eu acho que esses são grandes temas o primeiro é ter um programa econômico que repense a questão da dependência da soberania nacional para isso é preciso ter um governo progressista de esquerda ou seja com esse regime do do jovenel moíse é impossível ter soberania nacional dentro desse processo segundo refundar o seu sistema político precisa refundar suas instituições políticas do país e segundo construir um programa um programa de refundação do país que coloque o povo que coloque o povo para ser sujeito do processo de mudança social isso tem tido iniciativas bastante interessantes que nós temos acompanhado nesse último período que é a conformação de um polo de unidade em torno do que eles chamam de foro patriótico ou seja seria é uma frente de movimentos de partidos de instituições de entidades de uma série de forças políticas populares progressistas de esquerda do país que estão unidos em torno do foro patriótico para para isso para fazer diálogo com a população sobre um novo projeto popular democrático para o Haiti então eu acho que esses são os três grandes temas de desafios da sociedade haitiana do povo haitiano nesse nesse período né de médio e de longo prazo gente eu sei que a gente costuma fazer aqui entrevistas de uma hora e já está dando uma hora mas estão chegando perguntas bem interessantes aqui e a Haiti é algo que você não vai ver ao ligar a televisão é um tema que não vai estar amanhã no jornal impresso e não vai estar nos grandes portais de notícias então eu acho que é uma oportunidade interessante para a gente aprender se informar mais e a se aproximar da nossa América tão querida e tão sofrida né então eu vou trazer aqui mais umas duas perguntas a Jo perguntou Jo Ramos perguntou aqui no Facebook quais os interesses dos Estados Unidos do Haiti e eu acho interessante essa pergunta porque voltando lá a questão das fortunas às vezes a gente fala mas o Haiti é um país tão pobre por que que os Estados Unidos estariam interessados isso aí é coisa de conspiração da esquerda mas então conta pra gente quais são esses interesses que os Estados Unidos podem ter nessa ilha nesse pequeno país numa ilha do Caribe Bom primeiro primeiro G Ramos né e Vanessa primeiro interesse são os interesses ideológicos e geopolíticos internacionais né vocês sabem que existe uma guerra né uma guerra econômica mediática e política internacional em torno da disputa dos recursos naturais do Caribe em especial o tema dos interesses no petróleo da Venezuela o Haiti foi um um dos países que votou contra a Venezuela na ONU né e esse é interesses né do interesse de um lado e de outro né dos Estados Unidos com o governo do Haiti primeiro são esses segundo são os interesses os interesses geopolíticos né geopolíticos e geográficos né da região o Haiti como vocês podem perceber no mapa é uma ilha que se concentra entre entre no mapa do Caribe é um país estratégico do ponto de vista de domínio domínio territorial dos Estados Unidos né domínio território significa o que dominar esse mar do Caribe né os Estados Unidos tem um plano de domínio do mar do Caribe para suas aventuras militares para suas exportações para o seu domínio territorial o segundo é o domínio territorial sobre o território do Caribe o terceiro são os interesses né do ponto de vista dos recursos naturais né os interesses dos recursos naturais o Haiti é um país é um país rico né em em minérios né seja seja minério de ouro seja a bauxita seja o seja o ferro seja outros minérios o Haiti é um país rico em recursos naturais né e esses recursos naturais né obviamente são interesses né de saqueio dos Estados Unidos então eu diria que esses são os principais os principais interesses e o outro interesse é o da dependência econômica né de transformar o Haiti num país neoliberal na sua economia e um país que seja governado pela extrema direita então a submissão do Haiti para os Estados Unidos do ponto de vista político né é um outro é um outro interesse né de essa submissão econômica nacional aos Estados Unidos então eu eu diria que esses são os grandes né interesses do que está por trás de toda essa crise dos Estados essa crise perdão essa crise do Haiti né dos interesses ideológicos da manutenção dessa aliança ideológica né do de manter o Haiti ideologicamente alinhado a política do Trump contra a Venezuela esse esse interesse ideológico geopolítico depois os interesses né dos recursos naturais os interesses de controle territorial do Caribe né e os interesses da dependência econômica olha aí é mais uma aqui ó que é bem interessante a Nochila Brandini pergunta como está a representatividade feminina na política etiana acho isso muito muito interessante também saber bom na política né do na política formal né do na política formal do Estado haitiano é zero né não há não há uma representatividade na política de Estado formal né do Estado em si do né no Haiti na política né que é a política mais ampla né na política do povo haitiano nos movimentos ainda tem bastantes limites mas já há representatividade depois na claro que isso tem né seus pontos negativos seus pontos positivos mas naquele dado que eu falei para né para os nossos internautas que a maioria da população vive em trabalho informal nas feiras nas feiras do país grande maioria dessas desses feirantes são da economia popular haitiana são de mulheres né e nos espaços institucionais praticamente zero digamos assim então a maioria são de homens nesses espaços institucionais do Estado haitiano um desafio ainda de representatividade na política dos movimentos populares dos movimentos sociais e na economia popular sim tem uma bastante uma bastante presença das das mulheres na na política obviamente né que é um país com raízes históricas bastante patriarcais machistas né como em qualquer né sociedade em qualquer país que nós estejamos então o desafio né e as dificuldades da inserção das mulheres na política quando falo política na política mais ampla elas são bastante precárias difíceis no país no Haiti não é diferente né nós encontramos uma série de de dados né enormes e um outro um outro dado sobre isso é sobre a questão da violência contra as mulheres que são são dados bastante alarmantes digamos assim né então nós encontramos um país com baixa representatividade na política institucional e com muitos limites ainda na política de inserção dos movimentos populares de forma geral e na economia popular do país pelas feiras uma bastante representatividade das mulheres mas ainda um alto nível de violência contra as mulheres aqui no no Haiti vou trazer mais uma o pessoal tá bastante participativo que eu acho incrível mais uma aqui da Ana Laura ela pergunta como anda a cultura haitiana existe algum tipo de cultura regional que é exportada para fora do país bom é de forma geral né a cultura no sentido mais amplo da palavra é o modo de vida né como como o povo haitiano vive né eu falei de várias de vários elementos né aqui da 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 dimensão da cultura política da dimensão da cultura econômica e do ponto de vista das manifestações culturais né nós nós temos embora né essa manifestação cultural ela se manifesta né de forma é com é uma cultura de muita resistência né ou seja o povo haitiano é um povo de cultura muito resistente de manifestações culturais resistência e religiosa que é o que mais né se conhece para fora como o voodoo né o voodoo é uma é uma manifestação religiosa das pessoas da sociedade haitiana que que do ponto de vista né como criminalização do estado não é mais criminalizado do ponto de vista do estado porém do ponto de vista ideológico ainda é bastante criminalizado pela pela sociedade pelos evangélicos pelos católicos pela nesse nesse sentido né e bom claro nós temos acompanhado né um avanço significativo em outras né religiões como a religião católica religião protestante religião né evangélico o voodoo né ainda é bastante presente no país não é só uma manifestação religiosa é uma manifestação religiosa mas também de resistência é e uma manifestação cultural né do povo do povo haitiano que embora não seja criminalizado do ponto de vista formal pelo estado haitiano ainda do ponto de vista ideológico da sociedade é bastante criminalizado né então nós nós acompanhamos esse esse cenário né de que é uma cultura né de muita resistência do povo do povo haitiano que se usa inclusive do voodoo pra essa pra esse símbolo de resistência né então eu encaro a cultura como como todos esses elementos né culturais elementos da política elementos econômicos elementos né que a cultura é muito ampla né é a forma de vida do povo né e a forma de vida do povo haitiano por um lado é uma forma de vida bastante precária nas suas condições de vida mas também um povo de uma cultura histórica de muita resistência contra as ações imperialistas e contra a política de ingerência dos governos nacionais e atualmente do governo do Jovenel Moís né bom chegando aqui no nosso finalmentes se você quiser fica à vontade para deixar um recado que achar que é pertinente ou comentar alguma coisa que a gente não tenha perguntado nem eu nem os nossos caríssimos caríssimas espectadores e eu queria também que você aproveitasse o momento para contar para a gente um pouco do que o MST está fazendo aí no Haiti eu vi uma foto no seu Instagram você estava ali plantando então contar um pouco para a gente qual que é esse trabalho que vocês desenvolvem aí bom primeiro é uma experiência incrível uma experiência que o movimento possibilita uma experiência de uma vivência internacional em um outro país de trabalho de solidariedade uma experiência sem precedentes e depois o país a cultura do povo haitiano possibilita muitos aprendizados do ponto de vista político do ponto de vista pessoal do ponto de vista das relações do ponto de vista do ponto de vista geral e também aqui nós fazemos trabalho de solidariedade com os campesinos com os camponeses e camponeses tanto na área da agroecologia como na área do reflorestamento do país que é um dilema central do país que é um país praticamente devastado um país que tem muitas dificuldades de reflorestamento então nós aqui cumprimos um trabalho de solidariedade nessa área da produção mas também solidariedade na área da formação política solidariedade na área da na área da agroecologia solidariedade na área de trabalhos da comunicação e que possibilita inúmeros aprendizados para nós militantes do do MST aí do Brasil dos companheiros e companheiras também que fazem parte da Brigada Jean Jacques de Salines da Argentina então eu acho que eu acho Vanessa e demais internautas que nos acompanham acho que é uma é uma mudança cultural na sua vida mas que possibilita muitos aprendizados possibilita muitos muito processo de de alteração da sua percepção de um novo mundo digamos assim uma percepção de um de uma nova cultura diferente além de aprender um novo idioma não sei se todos para todos saberem aqui o idioma é crioulo então além de você aprender um outro idioma você também aprende uma série de elementos da cultura do povo haitiana que só uma missão internacional de solidariedade possibilita para para nós militantes dos movimentos populares Paulo muito obrigada pelo seu tempo por ter se dedicado aí a explicar para a gente como é que está a situação no Haiti acho que é um tema muito importante que precisa ter mais destaque aqui no Brasil muitas vezes é um tema negligenciado é um tema pelo qual eu tenho muito carinho pela questão do Haiti então assim as portas estão abertas para vocês para falar outras vezes sobre isso quando enfim isso passar ou falar de boas coisas que estão acontecendo dos protestos enfim as portas estão abertas mas é isso muito obrigada e muita boa sorte aí porque imagino que a situação é isso é bem preocupante sem hospitais sem médicos é uma situação bem bem complicada então se cuida fique bem por aí Obrigado Vanessa primeiro pela oportunidade de como você falou de compartilhar a realidade sobre o Haiti eu acho que no Brasil nós temos tanto do ponto de vista da mídia popular dos meios alternativos de comunicação propagandear mais a situação do Haiti tanto pela sua história de luta como pela realidade atual como você fez a introdução foi o primeiro país a fazer uma revolução uma mudança social nas Américas na América Latina então acho que merece muito destaque primeiro agradecer pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre sobre o Haiti e também compartilhar ideias nesse período aí de crise que é um período de crise momentânea mas é um período de crise estrutural da sociedade haitiana e que ainda vai se estender por muito tempo então obrigado pelas orientações e pela preocupação e também se cuidem aí no Brasil nesse período grande abraço a gente tem que se cuidar aqui também um abração até logo bom gente muito obrigada vocês que nos acompanharam aqui que mandaram suas perguntas que ficaram online conectados o caso lá do nosso grande amigo aqui o Bruno que disse que a partir de quarta ele vai ter que voltar o trabalho gente os vídeos ficam online ficam disponíveis no YouTube então a gente vai também depois que acabar a quarentena quando as pessoas começarem a voltar não sei se esse é o momento de realmente vai começar a voltar aos trabalhos aqui no Brasil mas se começar a voltar a gente vai também repensar o horário repensar se esse é o melhor momento às cinco e meia da tarde de fazer a quarentena a gente mudou o horário por conta da conexão de internet quanto mais tarde pior a conexão tava assim deu uma melhorada nos últimos tempos mas é isso então também gostaria que vocês comentassem qual que é o horário mas todos os vídeos ficam online então vocês podem continuar acompanhando a gente por favor façam mesmo que não seja ao vivo quero dizer também para as pessoas que chegaram agora que estão vendo a gente no Facebook por favor venham para o YouTube vamos usar esse YouTube vamos o YouTube ele tem a vantagem gente como vocês que com certeza assistem muitos canais por aí pelo YouTube ele tem anúncios e os anúncios ainda que pouquinho que pingue um pouquinho eles ajudam a remunerar os produtores de conteúdo coisa que o Facebook infelizmente ainda não faz então a gente está batalhando aí para conseguir cumprir as diretrizes que eles pedem tem algumas questões técnicas aí conseguir as horas necessárias para começar a ser remunerado pelo YouTube né então esperamos conseguir isso em breve e para vocês que nos acompanham vocês já sabem mas nunca é demais repetir a gente tem uma campanha de assinaturas coletivas no no Catarse é é o valor que a partir de 10 reais por mês você pode contribuir a partir disso pode contribuir com mais obviamente vocês recebem recompensas exclusivas com com essa contribuição e dando aqui já um spoiler fazendo um anúncio em primeiríssima mão para vocês a gente está produzindo um livro então o Latilidade J está produzindo um livro como um almanac na verdade com as músicas latinas então essa pergunta que a Ana que a Ana fez né é não peraí que não é essa pergunta não ela mandou duas aqui deixa eu ver se eu acho a outra aqui ó como anda a cultura haitiana existe algum tipo de cultura regional que é exportada então a gente vai trazer aí nesse nesse ebook material super super interessante exclusivo sobre a cultura de todos os países latino-americanos que integram ou integraram em algum momento a CELAC a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos ou seja os 33 países do continente gente é isso esse livro vai ser dado como recompensa do catarse a gente também está produzindo um ebook novo do Paulo Canabrava também vai ser dado como recompensa do catarse então minha gente bora lá contribuir porque a gente está precisando o jornalismo precisa ser financiado por seus leitores e leitoras governo Bolsonaro quer acabar com a imprensa quer acabar com a liberdade de expressão e quer acabar com a democracia então para fazer resistência a isso a gente precisa se organizar e apoiar as vozes dissonantes tá bom então é isso gente amanhã olha só a programação aqui hein amanhã a gente tem dialogando com Paulo Canabrava e Hermínia Maricato pessoa fundamental uma das melhores cabeças da atualidade vai ajudar aí a pensar esse momento de como sair da crise ela que pensa que em saúde urbana a questão urbanística a questão da organização né organização popular organização é incrível é incrível e aí amanhã então ela tá aqui às cinco e meia com Paulo Canabrava na quarta-feira a gente vai falar sobre África vamos falar da situação da África na quinta temos José Dirceu olha lá hein vai ser bom essa discussão também Zé Dirceu e Paulo Canabrava vai ser um bom dialogando e na sexta-feira Padilha Alexandre Padilha vai falar com a gente sobre pandemia sobre a questão do Ministério da Saúde e governo Bolsonaro e também sobre eleições em São Paulo aqui Ana Laura quero meu livro quanto custa a assinatura a assinatura a partir pra ganhar o livro a assinatura a partir de 25 reais 25 reais por mês o livro ainda não tá pronto mas garanto pra você que se você fizer a assinatura a partir de 25 a gente manda o livro pra você assim que ele ficar pronto beleza gente beços até amanhã aqui no Dialogando com a Hermínia e Paulo Canabrava essa semana tá boa hein aqui a programação tá bombando um abraço um beijo não esquece de curtir hein pessoal assiste o vídeo e não curte curta o vídeo no YouTube por favor ajuda a gente a crescer é isso um abraço e até amanhã e aí e aí